Galera, aqui é o Diego, Diego Osvind Camusim Mostrando que eu já tinha comprado outra capa Super top, meu PS4 Pro do Spyder Aprovo Comprei mais essa Na Popskin Pro meu PS5 Spyder Show de bola Voltei aqui, ó Olha essa capa, velho Perfeita, simplesmente perfeita Diego Osvind Camusim Ceará, viu?